Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer uma montagem bem rápida Aqui vai a mola Essa molinha aqui Certo Encaixada Aqui está o cilindro novo Comprado Esse cilindro Encaixa-se aqui Nessa peça E aqui Encaixaremos Total O miolo É um pouco Difícilzinho de ser Encaixado Mas com jeitinho A gente consegue Ó Já foi Já foi Está encaixado Show de bola ali dentro Olha ali Rolando Rolando Para lá e para cá Para Aqui Você põe essa tampinha Essa tampinha vai aqui Esses são uns pininhos De trava de segurança Você vai por aqui Certo Dá a batidinha Está montada aí o seu A sua ignição do Fusca Valeu? É isso Ó Fechou Tirou Travou Um abraço Para vocês Agora está tudo certo Novo em folha Vídeo 2 Tchau Tchau Tchau.